Olá gente, tudo bem? Olha só como eu vou começar esse vlog dentro do carro com quem? Com quem? Quem tá aqui no carro comigo? Quem tá aqui no carro comigo? Escondeu! Gente, vim aqui no mercado agora comprar as coisas porque hoje é meu dia de levar o lanche na célula. Então a gente perguntou o que é célula? Gente, tem igreja que tem, tem igreja que não tem. Achei! Quem tá aqui comigo no carro? E o que acontece? É um estudo bíblico que pessoas se reúnem numa casa e fazem estudo da bíblia. É muito bom, muito bom. Então assim, às vezes a igreja, a minha igreja que é muito grande, então ela não tem um respaldo assim, sabe? Com todos os membros. De ter um acolhimento melhor, às vezes a pessoa tá passando uma aprovação. Então esses grupos de células ajudam assim. Então toda semana tem a cadeira do milagre, que você pode sentar, pode contar. Então todo mundo entra em oração junto com você. Então é muito bom. E tem a parte do lanche também, né gente? Então hoje eu sou a, né? Que vou levar o lanche. Então toda vez, eu sempre tô trabalhando nesse dia, então às vezes não dá tempo. Então eu compro tudo pronto. Tipo, a última vez eu levei salgadinho e bolo pronto. Então hoje, eu falei, hoje eu vou fazer. Então eu vou lá ver o que eu compro pra eu tá fazendo e vou levar vocês junto comigo. Então o sol aqui, bem no meu rosto, eu já vou lá e daqui a pouquinho eu volto. E aí, eu tô maquiada assim agora, porque eu acabei de gravar um vídeo aqui pro canal que vocês já devem ter visto, que foi uma receitinha caseira. É uma misturinha, né? Caseira pra limpar o sofá e higienizar. Eu vou deixar aqui passando pra vocês, porque com certeza eu já coloquei aqui no canal pra vocês, tá? E eu vou continuar agora limpando aqui a minha casa. E eu gravei pra vocês, então agora eu vou continuar limpando. Eu nem sei o que que eu vou fazer agora, gente, porque eu tenho que terminar de gravar. Eu só gravei a introdução. Então eu vou terminar de gravar o vlog, o vídeo. E daqui a pouquinho eu volto pra falar mais com vocês, tá bom? E daqui a pouquinho eu vou fazer agora. E daqui a pouquinho eu vou fazer agora. E daqui a pouquinho eu vou fazer agora. Uma lata de atum e um vidro de maionese. Tô misturando agora. Aí eu já ralei a cenoura. Vou cortar a cebola e vou misturar aqui também. Aí depois eu vou cortando o pão e vou colocando. Esse molhinho fica muito gostoso. Então eu vou colocando aqui, ó, aos poucos, né? A cenoura ralada. Se quiser colocar cheiro verde também fica gostoso. Gente, coloquei a azeitona mais um pouquinho de cenoura ralada. Aí eu tô misturando mais um pouquinho e eu coloco cebola também cortadinha. Esqueci de mostrar, né, o que eu comprei. Mas eu comprei pouquíssimas coisas pra fazer. Comprei o atum, maionese de jatinha, cenoura de jatinha, azeitona de jatinha. Então eu peguei atum lá. Aí eu fui lá no dia, porque lá no dia o pão é bem mais barato. Eu paguei R$3,55, ó. Aí eu comprei dois pacotinhos de pão. Comprei queijo e presunto, que eu também vou fazer com queijo e presunto. A alfaça tá de molho ali no vinagre. E eu comprei também um bolo, ó, de chocolate. Eu ia fazer, ia, mas não deu tempo. Então, ó, eu peguei R$9,27 nesse bolo aqui, ó. De chocolate com cobertura. Eu vou terminar de fazer aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês já o lanchinho, tá? Gente, olha só como tá ficando, ó. Eu tô fazendo assim, só com um molhinho de patê, né? Aí eu tô colocando aqui, ó, nesse, nessa potão aqui, ó, meu. Porque é bem grande, eu acho que vai caber. E tô fazendo assim também, ó, com alface, presunto e queijo e o molhinho também. Aí eu coloco um pouquinho de molhinho. E tô colocando aqui, ó. Então vai ser dois tipos de lanchinho e o bolo. Aí eu já cortei os frios, tá todos cortadinhos ali, ó, pra eu ir já colocando. Aí eu tô cortando os pães. Aqui tá o molhinho, aqui tá o alface, aqui tá uma baguncinha porque eu tava cortando os pães. Eu tô cortando aqui em cima. Então é isso. Daqui a pouquinho eu volto e mostro pra vocês eles já todos prontinhos, tá? Mas é muito rápido de fazer também. Olha só os irmãozinhos. Irmãozinhos conectados. Fala sério, procurando o Lucas, cadê? Veio aqui deitar com o irmão dele. Na cama do Lucas. O Fernando fica aqui deitado, né, Fê? Então, ok, gente, olha isso. Chegamos da célula. E vou dar um banho. Ah, não, vou dar não. Porque o Lucas, eu já dei banho antes de ir, né? Então, achei bonitinho, ó. Encontrei o Luquinho aqui, ó, jantinho. Lucas, Lucas, dá um beijo no irmão e fala, te amo, irmão. Lucas, ele falou que queria um cachorrinho pra mim. Aí eu falei assim, pede pro papai do céu, né, pra ele dar um cachorrinho. Lucas. Ih, gente. Filho, você queria um cachorrinho? Qual o cachorrinho que você quer? Minha irmã. Igual o da... E o meu cachorrinho da minha irmã, gente. Tira a chupetinha. Tira a chupetinha pra falar. Então, pede. Tem que pedir pro papai do céu, né? Pede pro papai do céu. Amém. Amém. Beija linda. Beijos. É a hora, sabe do que que é a hora dele? De comer. A gente vai ter que dar uma raçãozinha pra ele, vamos.